O que é o Nervosismo? 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 e é excelente poder jogar futebol aqui. Foi uma sensação muito boa chegar aqui, estes ralvados cinco estrelas, esta organização espetacular e ainda possível sermos os primeiros a pisar estes ralvados, é uma grande sensação. É empolgante, é uma coisa fantástica, é como se fôssemos um bocado mais do que éramos antes.